Oi gente, canal Eclare, bem-vindo então ao nosso canal que a gente fala tudo a respeito de barba, cabelos, tratamentos estéticos e hoje quero conversar com você a respeito do carvão ativado no cabelo. Será que isso realmente traz benefícios? Você vê várias dicas aí na internet de como utilizar o carvão ativado e será que realmente a ciência comprova que traz benefícios? Se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão de se inscrever para receber então os vídeos novos e também segue a gente lá no Instagram que tem muita dica legal. Primeiramente vamos entender qual que é a diferença entre o carvão ativado e o carvão que é utilizado na churrasqueira. Tem muita gente que acha que é exatamente a mesma coisa. Então o carvão de churrasqueira tem muitas toxinas e não deve ser utilizado de maneira nenhuma. Já o carvão ativado, ele é utilizado de fontes naturais, por exemplo a casca de coco em que gases em alta temperatura expandem a superfície dele. Ele acaba virando como se fosse uma esponja capaz de absorver muito as substâncias, por exemplo substâncias de envenenamento, quando a pessoa usa algum tipo de remédio em excesso também pode estar utilizando o carvão ativado que ela vai, digamos, chupar, ela vai reter toda aquela toxina. E assim quando é utilizado via oral, como eu falei para intoxicações, o carvão ativado já foi demonstrado que quando utilizar na pele ou couro cabeludo ele é capaz de absorver então as toxinas, remover o excesso de oleosidade e fazer uma limpeza profunda. Tanto é que ele é muito utilizado nessas máscaras de acne. Você passa no rosto ali aquela máscara, fica tudo preto, fica tudo escuro. E aí quando você remove, você vê que a pele está mais lisinha, está mais suave, não está tão oleosa. Isso acontece porque o carvão ativado tem propriedade de 100 a 1000 vezes de absorção no seu próprio peso. Então quando você aplica o carvão ativado no couro cabeludo, ele vai estar absorvendo então todas aquelas impurezas, oleosidade em excesso, quando os seus poros estão entupidos. Eu sempre falo que não adianta você fazer nenhum tipo de tratamento tópico se o poro está entupido. Você não vai conseguir direcionar o ativo realmente ali onde é necessário. Por exemplo, você usa minoxidil. Minoxidil não vai conseguir penetrar se o teu poro está entupido. E aí que entra então o carvão ativado para absorver todas essas toxinas, todas essas substâncias, melhorando também a microbiota capilar. Então removendo esse excesso de sebo que também contém a DHT, o carvão ativado consegue deixar o couro cabeludo muito mais limpo e livre de impurezas. E também, já foi demonstrado cientificamente que tem propriedades antibacterianas e antifúngicas. Isso é mais importante ainda para quem sofre com problemas de descamação ou inflamação do couro cabeludo. Por exemplo, dermatite seborreica, psoríase capilar, em que o couro cabeludo fica extremamente inflamado. E quando está inflamado, alguns fungos colonizam o seu couro cabeludo, gerando ainda mais inflamação e gera um processo cada vez pior. E aí que entra então o carvão ativado para estar reduzindo a obesidade, a colonização fúngica e bacteriana e também removendo as impurezas. E para utilizar então o couro cabeludo, você pode fazer uma combinação com a loivera, com a famosa babosa, para trazer ainda mais benefícios. Nós vamos ter uma série aqui no canal da Clare, que a gente vai ensinar exatamente como utilizar as receitas caseiras. Hoje é um vídeo mais a respeito teórico, mas para realmente demonstrar cientificamente o que há de verdade por trás do carvão ativado. Você que ainda não é inscrito no canal, clica no botão de se inscrever para receber os vídeos e também me segue no Instagram, que todo dia eu coloco alguma dica nova. Muito bom estar com vocês nesse vídeo, espero vocês nos outros vídeos. Lucas Fustinoni, um forte abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho